E aí, pessoal? Hoje vamos explorar uma forma de arte que está conquistando corações e telas, o desenho digital. Muitas vezes as pessoas me procuram pensando em caricaturas digitais, mas vamos esclarecer uma coisa. A ilustração que você verá aqui é, na verdade, um desenho digital. Enquanto a caricatura se conecta ao humor, exagerando traços marcantes de maneira divertida, o desenho digital abrange um espectro muito mais amplo. Pense nisso como uma jornada de criatividade, onde podemos criar desde retratos fiéis até ilustrações estilizadas, sem a necessidade de piadas ou exageros. Com o avanço das ferramentas digitais, com aplicativos e a inteligência artificial, a possibilidade de criar desenhos incríveis se tornou mais acessível do que nunca. Agora, qualquer um pode se tornar um artista digital, independentemente da habilidade. E não podemos esquecer dimensões especiais, como serviços de bonequinha da profissão. Eles colocam o rosto da pessoa em corpos padrão. São divertidos, sem dúvida, mas não são caricaturas. São adaptações digitais que preservam a essência da imagem original, mas fogem do humor e das nuances que uma caricatura pode oferecer. Se você está em busca de um desenho digital que capture sua essência de maneira única, eu estou aqui para ajudar. E para os curiosos que desejam saber mais sobre o mundo das caricaturas, não deixem de conferir a aula gratuita Calica na prática do Renato Santos. Uma ótima maneira de aprender as técnicas e diferenças entre esses estilos. Em resumo, enquanto a caricatura digital traz uma abordagem lúdica e exagerada da personalidade, o desenho digital abre portas para uma gama diversificada de expressões artísticas. Então, vamos juntos explorar essa magia dos desenhos digitais? Não hesitem em entrar em contato. Um forte abraço a todos. Até a próxima!